D-D-D-DJ Fial Príncipe dos DJs Esses teus toques de amor que me levam à loucura Me deixa nua de tanto prazer Meu corpo fica em chama quando a gente se encontra Amor, é uma loucura Sem ti não sei viver Esses teus toques de amor que me levam à loucura Me deixa nua de tanto prazer Meu corpo fica em chama quando a gente se encontra Amor, é uma loucura Sem ti não sei viver Quando você me abraça e esqueço do mundo, amor É um absurdo Sem ti não sei viver Você beijando minha boca no quarto escuro, amor Em quatro paredes só existe eu e você Quero te amar, sentir o teu corpo e te dar meu prazer Vem me deitar Amor, é uma loucura Amor, é uma loucura Só existe eu e você Quero te amar, sentir o teu corpo e te dar meu prazer Vem me deitar Vem me deitar O teu corpo e meu corpo e meu corpo e me faça gemer Quero te amar, sentir o teu corpo e te dar meu prazer Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto